A arbitragem é um modo privado de solução de conflitos, no qual partes capazes de contratar conferem poder a terceiros árbitros, a um árbitro ou mais, ou três árbitros, um tribunal arbitral, para solucionar disputas oriundas de direitos patrimoniais disponíveis. Existem duas formas de se escolher em arbitragem. Uma, no contrato, quando as partes estão contratando, elas inserem o que se chama cláusula compromissória. A outra forma de se escolher a arbitragem é, depois de nascido o conflito, as partes celebram um contrato que se chama compromisso arbitral. A forma mais usual de se escolher a arbitragem é por meio da cláusula compromissória, ainda quando as partes estão contratando. Existem duas formas de arbitragem ser conduzida. Uma é a ad hoc, quando as próprias partes determinam o procedimento que vai ser seguido nessa arbitragem, e uma outra que se chama arbitragem institucional, em que as partes, no contrato ou no compromisso arbitral, se referem a uma instituição arbitral que tem capacidade de administrar aquele conflito e tem regras específicas procedimentais para a condução daquele procedimento arbitral. Os árbitros são qualquer pessoa capaz que goze da confiança das partes. Para ser árbitro, não há que se ter uma profissão de árbitro. Qualquer pessoa capaz pode ser árbitro e normalmente é escolhida justamente porque tem capacitação em determinada área específica de solução de conflitos. Então, um engenheiro pode ser árbitro, um contador pode ser árbitro, um advogado, desde que tenha conhecimento técnico para resolver aquele conflito específico. O procedimento arbitral, ele respeita regras de ampla defesa e contraditório, que são princípios constitucionais. Isso por quê? Porque a sentença proferida pelo árbitro, ela tem força de título executivo judicial. Portanto, há relevância de, neste procedimento, serem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. A lei de arbitragem é a Lei 9.307, de 1996. É uma lei muito boa, que foi feita, inspirada na Lei Modelo Uncitral, das Nações Unidas. Portanto, a intenção dessa comissão do Senado é atualizar esta lei, incorporar na lei entendimentos da jurisprudência que digam respeito ao avanço, melhorar o Instituto e fazer com que ele seja ainda mais utilizado. A mediação, diferentemente da arbitragem, ela é um modo de solução de conflitos no qual as partes, livremente, escolhem um terceiro ou terceiros, que é um mediador ou mediadores, para que tais terceiros facilitem a comunicação entre as partes, para que elas próprias cheguem à solução daquele conflito. Portanto, na mediação, a solução é construída pelas próprias partes com o auxílio desse mediador que facilita a comunicação entre elas. O importante de se notar é que, na mediação, o que se busca é mais do que a solução daquela determinada disputa, mas sim uma conscientização das partes para que, no futuro, não haja novas disputas. Na mediação, o acordo tem força de título executivo extrajudicial, porque é, na verdade, um acordo entre as partes e não uma decisão de um terceiro. O terceiro tem apenas o papel de aproximá-las e facilitar a comunicação para que elas cheguem ao acordo. Portanto, a natureza jurídica é de título executivo extrajudicial. O objetivo da Comissão do Senado é elaborar um anteprojeto de lei de mediação que cuide da mediação. E há um debate para se discutir qual seria a finalidade dada à mediação. Se seria mediação eminentemente privada ou uma mediação envolvendo assuntos e entes públicos. Se seria também uma lei, um anteprojeto de lei inspirado na lei modelo de conciliação da Uncitral. Então, esse é o debate que se tem na comissão, porque se acha muito importante que o Brasil tenha um marco legal também de mediação.